Música Superem essa ideia de sorte, azar, destino Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980 Sartre diz Não importa o que a vida fez de você Pausa Importa o que você fez com o que a vida fez de você Não importa o que a vida fez de você Importa o que você fez com isso Não controlo tudo Não sou dono do universo Não posso impedir a morte que virá Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa Toda crença em destino Vocação, talento É uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença E o que de fato faz a diferença é o esforço Eu tenho uma sorte imensa Quando as pessoas me dizem Leandro você tem sorte Eu tenho uma sorte imensa E essa sorte se repete diariamente Porque eu acordo às quatro da manhã Essa é uma sorte diária Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai Ninguém me controla E eu acredito como os filósofos gregos Que a vida pode ser mais racionalizada Eu acredito que eu tenha condições De interferir na minha vida Eu acredito que Quando eu faço a pergunta O que estamos fazendo de nós mesmos Eu posso dar uma resposta objetiva e prática O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta É muito rápida É muito passageira E ouçam alguém de mais de 50 Depois dos 40 Parece que fica mais rápido ainda Parece que passa em uma velocidade incrível A vida é muito curta Para que se perca tempo Numa existência medíocre Numa existência pequena Numa existência fraca A vida é muito curta Para que eu tenha uma família que eu não ame Para que eu tenha um emprego que eu não goste Para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique Ela é muito curta para eu ser medíocre É muito pouco tempo para isso Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos E sigam o conselho que Sócrates Fundou a filosofia ocidental Conheçam-se Conhece a ti mesmo Conhecimento de si Sigam esse conselho Sigam essa ideia de saber quem vocês são É fundamental conhecer-se Sempre, sem exceção Sem nunca perder de vista Que consciência é a chave da transformação Consciência é a chave de todas as transformações Respostas claras Objetivas para a pergunta que eu fiz no início O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência Consciência Controlar a vaidade O principal elemento de descontrole de uma vida Trabalhei para homens muito importantes nesse país Trabalhei com pessoas fundamentais desse país E quase todos com o mesmo pecado Pecado da vaidade Pecado fundacional da humanidade O de Lúcifer O pecado de se achar mais do que é E de achar que os outros concordam com isso Mire em ser mais do que você é Mas saiba exatamente quem você é Eu estou parcialmente pronto Mas eu não sou perfeito Perfeito quer dizer em latim Feito até o fim Perfecto Feito até o fim Eu não sou perfeito Eu sou perfectível Eu estou em processo de transformação Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante Eu tenho partes completamente prontas Outras que precisam de melhoras E outras que precisam ser criadas Eu não estarei pronto até o fim O jogo termina apenas no fim Construir-se Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários Quanto a sair da cama Mas eu sou bom quanto a resiliência Ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas Eu sou bom com resiliência e com horários Mas sou muito irritadiço Tenho que trabalhar isso? No meu autoconhecimento? Num processo de psicologia? Tenho que trabalhar minha irritação? Eu tenho partes a serem melhoradas? Meu português não é bom? Leia, aprende, estude Eu tenho partes a serem melhoradas? É isso que nós chamamos de construir-se Fazer-se Tornar-se melhor Não existe nada que eu não possa transformar Dentro do padrão do humano Construir-se Fazer algo novo Fazer uma ideia nova Interferir no meu corpo Na minha renda Na minha família Freud morreu em Londres Fazendo essa pergunta Nos seus dois últimos anos de vida 1938, 1939 Por que as pessoas buscam tanto a infelicidade? E quando encontram Ficam admiradas Como se fosse uma coisa surpreendente Por que as pessoas mantêm uma família difícil Em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins? Estressantes? Por que ano após ano repetem o mesmo erro? E depois quando vem a infelicidade Na forma de insônia Ansiedade Depressão Angústia Elas ficam surpresas O que houve com a minha vida? Houve o que você fez Houve o fruto do seu projeto Houve a sua ação Houve a sua mão Neste cinzel Não pensem em nada Que não seja fruto Dessa ação É isso que eu tenho Perseguido Sistematicamente Nos últimos anos Aquilo que eu quero As metas que eu desejo O mundo que eu quero ver Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi Líder da Índia Seja você O mundo que você deseja ver Ou seja Anuncie em você O mundo que você deseja ver Como eu quero um mundo mais ecológico Eu vou reciclar lixo em casa Como eu quero um mundo mais humano E mais educado Eu serei mais humano Como eu quero um trânsito mais cidadão Eu serei um melhor motorista Como eu quero combater a violência Entre as pessoas Eu serei menos violento Eu sou a transformação Que eu quero ver no mundo Parem de se espelhar no mundo Construam essas coisas Digam a si mesmos Onde querem estar Com quem Com qual corpo Com qual renda Em qual casa E persigam esse objetivo Esqueçam o que passou Esqueçam o passado Esqueçam tudo que veio até aqui Reinvente-se Reconstrua Faça dessa vida Um espaço Completamente diferente Fácil Sua vida vai continuar sendo Muito feliz Não se acostume ao fracasso Acostume-se a felicidade Desafiem-se Sejam melhores A vida só vale a pena Se ela for intensamente vivida Intensamente aproveitada Dentro desses objetivos Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço Aqui hoje Inclusive A vida só vale a pena E aí A vida só vale a pena A vida só vale a pena